O rei cantou onde moro, eu vali na maçarela O carinho jogou na cedo, o mercantinho da tabela Eu lembro que quando bate o cilindro da tabela O amante eu não sabe quem no meu se sentinela Tem dia que o meu almoço é um pouco portadela Mas há no meu ranchinho pra mulher e os cilindros Tem dia que o meu almoço é um pouco portadela Eu venho morrendo perto onde há de cor de serra No leitinho das crianças, eu aqui nasci nela Caminhada no terreiro, papagaio da carena Eu ando igual que cheio de mutir, mutir de chinela Mas há no meu ranchinho pra mulher e os cilindros Tem dia que o meu almoço é um pouco portadela Se eu não digo sem serviço, a tristeza me atropena Eu pego os bicos pra fora e deixo sempre a dor do dela Eu levo o meu fiadinho, levo um litro de tigela É só para lidar com o outro, mas a gema tem a amarela É esse o meu almoço que desce seco na guerra Mas há no meu ranchinho pra mulher e os cilindros Tem dia que o meu almoço é um pouco portadela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu fazer pra ela Não desce que o seu almoço é um doce, nem lindo É na algodão e na panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus tá cheio Pois a vida é muito melhor Mas há no meu ranchinho pra mulher e os cilindros Não desce que o seu almoço é um doce, não desce que o seu almoço é um doce, não desce que o seu almoço é um doce, não desce que o seu almoço é um doce, não desce que o seu almoço é um doce, não desce que o seu almoço é um doce 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 que o seu almoço é um Tchau.